Os programas esportivos da Band carregam o entretenimento da emissora? Fede-se. Acho que ela está se referindo ao Crack Neto, especialmente, a Renata Fan. Não, falei a Renata. Ninguém se habilita a responder. Pode, por favor. Eu escrevi semana passada uma teciloas ao Crack Neto, dizendo que ele deveria, inclusive, assumir algum programa de entretenimento, alguma outra... Acho que o mundo do futebol até ficou pequeno para ele e para o potencial que ele tem. Acho que ele fala a língua do povo, ele esculacha, ele dá risada, ele é um cara que tem uma simplicidade inclusive no linguajar, que eu acho admirável hoje em dia. É cada vez mais difícil de achar. É um negócio que não se produz em laboratórios. é criado solto. Então, acho que é muito bacana o espaço e a liberdade que ele teve para conseguir criar essa pessoa e desenvolvê-la na TV com com tanto espaço ali na Band. Eu que sou um cara que todo mundo sabe, odeia futebol, acha uma arte menor. Eu me divirto muito com os donos da bola. E teve uma presença... A Débora estava de férias, mas ela perdeu. O Supla foi no programa do Neto. Foi... Eu vi que você postou. Eu não sei se eu já contei aqui, tem uma história boa com o Neto. Uma vez eu escrevi no UOL, chamei ele de Ogro Divertido, elogiando justamente essas características que você sublinhou aqui, esse jeitão muito dele, essa capacidade de comunicação muito direta, às vezes até brutal, mas sempre tem uma pegada de humor. Pouco depois de eu ter escrito isso, eu encontrei ele numa cobertura. Ele veio na minha direção, falei, me ferrou. Ele falou assim, porra, vocês do UOL são fogo, até para me elogiar assistindo um sarro de mim. Foi muito bom. O Neto é uma grande figura mesmo. Ele é polêmico, né, gente? Eu acho que às vezes ele beira o irresponsável, assim. Mas, de fato, ele tem muitos méritos de comunicação. Eu acho que tanto o programa dele como o da Renata tem, de fato, uma pegada de entretenimento, com o Denilson e tudo mais. Fazendo brincadeiras, porque ela sempre foi mais seriona e tal. Acho que o Denilson quebra isso ali, eles conseguem fazer uma coisa mais descontraída, assim, bem-humorada, enfim. Acho que tem uma pegada de entretenimento, sim, os outros. Uau! Tchau!